Olá galera do Brasil, de Angola, de Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Santo Né, Guiné, 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 Guiné Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Billionaire Beat Vocês estão preparados para curtir? We love music, nós amamos a música, por isso é o canal que você vem, chega da tua casa cansado E você repousa e depois liga o teu telefone, ou o teu planchete, ou o teu televisor, ou computador e assiste o nosso programa, ok? Então, se inscreva já no canal e vamos curtir hoje a música de Raiz, Saia Rodada, Bebê, vem me procurar Vocês pediram, então vamos curtir Estão preparados? You ready? Let it go! Eu sei que você fala por aí que não, juro que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração, meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta, da cama uma rodada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, enfim que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar, tô bebendo e profunda Eu sei que você fala por aí que não, juro que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta, da cama uma rodada, das roupas pela casa Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, enfim que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar, não bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa música, é um clipe muito maneiro Muito fixe Gostei do videoclipe, gostei da música Não deu valor, perdeu Música boa Raiz sai a rodada Canta muito bem, tem uma voz inigualável Tá em dia Letra boa, videoclipe super fixe Super maneiro E é isso aí, vocês curtiram? Eu adorei ouvir essa música Esse forró, tá tudo fixe Então dê o seu like, se inscreva no canal E nós vamos ir embora, tchau